Salve, salve rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, hoje vai ser um vídeo bem mais simples comparado aos que eu tenho trazido recentemente, né? E hoje, cara, o que a gente tem pra falar aqui é sobre mais uma forma que a Rockstar encontrou de tirar dinheiro do seu bolso, ou melhor, na verdade eu espero que não tire do seu bolso, já que eu imagino que você seja um pouco mais inteligente do que isso, né? Mas é o seguinte, cara, depois do lançamento do novo GTA Online pro PS5, que a gente sabe muito bem que não foi uma grande mudança no jogo, mudaram algumas coisas sim, coisas importantes inclusive, como o fato de ter 60 FPS, também tem o Retracing lá que tá um pouco escondido, tem que procurar um pouquinho a fundo pra descobrir do que se trata, mas ele tá lá também, e outras questões que tornaram melhor a jogatina nos consoles mais recentes, né? Mas assim, nada que não fosse mais do que a obrigação deles, inclusive cobrar do pessoal por isso eu achei um absurdo, mas enfim. E cara, não bastando, a gente pensa, pô, agora eles conseguiram extrair o máximo que eles puderam desse jogo, e eles enfim vão parar de abusar, certo? Completamente errado, meu amigo, porque eles acabaram de anunciar aqui com toda a cara de pau do mundo, um novo serviço de assinatura pro GTA Online de PS5 e Xbox Series, olha aí que legal. Essa assinatura se chama GTA Plus, ou GTA Plus, ou GTA Mais, sei lá como você quiser chamar, e basicamente você paga uma quantia por mês, e todo mês vão ter vantagens pra quem assina esse serviço, né? Esse serviço chega no jogo dia 29 de março, e o primeiro prêmio que você vai ganhar vai ser 500 mil dólares. Olha aí, que coisa incrível, né? 500 mil a gente sabe que no GTA Online, 500 mil você, porra, faz o que você quiser, realmente é uma grana absurda. Fora aí você vai ganhar também um The Vest 8, e não só o The Vest 8, mas duas estampas pra ele também. Olha aí, tá pensando que é pouco, né? Não, rapaz. Aí tem mais coisas também, só que são mais da atualização que eu não joguei, do Los Santos Tuners, né? Que fala aqui que vai ganhar oficina que fica em La Mesa, e que os que já tem uma oficina fora de La Mesa, vão poder realocar pra lá sem custo adicional. Falou também sobre uma taxa que você paga, aparentemente de 50 mil, como eu falei, eu não joguei, então não sei, mas nesse evento aí de encontro de carros, aí quem tem serviço do GTA Plus vai ser reembolsado. Aí fala aqui também que os donos de Yacht vão poder aprimorar o Yacht pra ser o Aquário Super Yacht, sem custo adicional também. Vai ganhar duas roupas, duas camisas, uma estampa pra Avenger, pro APC e pro Tank Candiali. Novas pinturas e emblemas na oficina. Aí tem mais bônus triplo ali, bônus duplo, enfim. Aí no finalzinho aqui eles falam que o pessoal que assinou esse serviço do GTA Plus também vão ter vantagem na compra de novos Shark Cards. Olha só que legal, Shark Cards específicos do GTA Plus, né? Novos no caso. É o que tá escrito aqui pelo menos, posso ter lido errado, mas é o que eu tô lendo aqui. Tô traduzindo aqui na hora pra vocês. E que esse Shark Card do GTA Plus vai te dar um dinheiro a mais, né? Um dinheiro bônus, então muito bom também. Uma oferta deveras imperdível. Aí eles explicaram aqui que todo mês o GTA Plus vai tá trazendo novas recompensas. Incluindo coisas na Legendary Motorsport, no Hale Special Works, na Amazie Banking, na Doctese, enfim. Aquelas lojas lá de veículos e coisas que a gente tem no jogo. Isso não ficou claro? Todo mês vão mudar. Então se você pagou em um mês, você vai aproveitar o que tem naquele mês. No outro mês vai ser outra coisa, no outro mês outra coisa. E assim vai. E a informação final sobre isso tudo é que vai tá custando 6 dólares por mês. 599, no caso 6, né? O que convertendo pro real aí atualmente dá mais ou menos uns 30 reais. E eles falam que você pode cancelar a qualquer momento. E é basicamente isso daí. Eu só tô falando aqui pra vocês primeiro pra informar. Pra vocês saberem que isso existe. E segundo, eu queria falar a minha opinião sobre isso. Como sendo uma pessoa que jogou GTA Online por muito tempo. E que acompanha fielmente tudo que a Rockstar publica. Tudo que ela fala, tudo que ela lança, tudo que ela anuncia. E isso daqui, cara, me entristece falar pra você assim. Porque, cara, por que que alguém pagaria por isso daqui, sabe? Eu não entendo. Eu sinceramente, eu não acredito até hoje que existam pessoas que comprem Shark Cards. Sério, se ela continua com essa brincadeira aqui é porque tem gente comprando. Senão eles não estariam fazendo. Então quem são esses loucos? E lógico, que eu acho que nem preciso mencionar que com isso daqui, a gente pode esperar que o jogo seja completamente nerfado em vários sentidos. Pra poder angariar mais membros pra esse serviço de assinatura. Pra que eles vejam realmente uma vantagem integrada nesse serviço. Mas assim, eu continuo achando até hoje que você paga dinheiro real pra comprar dinheiro falso. É uma burrice tremenda, sabe? De dinheiro que você pode conseguir jogando, cara. Simplesmente jogando. Ainda mais a primeira recompensa ali, 500 mil. Pô, os caras não tem nem vergonha de anunciar um negócio desse, cara. 500 mil, o que que você faz com 500 mil hoje em dia no GTA Online, cara? Nada. Simplesmente nada. Então assim, sei lá, cara, eu não jogo mais isso daqui. Mas eu me senti na obrigação de compartilhar isso com vocês. E relatar a minha indignação perante esse novo anúncio aqui. Mas no fim, é o dinheiro de cada um. Cada um gasta como quer, como sabe, como tem vontade. Eu não tenho direito de falar que você pode ou não comprar. Mas eu posso vir aqui na minha opinião e falar se eu acho que você deve fazer isso. E é justamente o que eu tô fazendo. Eu acho que não. Eu acho que nunca é viável você colocar dinheiro no GTA Online. Dinheiro real, sabe? Primeiro porque é um jogo completamente quebrado. Com uma economia super desbalanceada. Você nunca tem certeza do seu futuro no jogo. Por exemplo, você não sabe se amanhã você vai estar jogando ainda isso aqui. E eu não falo nem por questão de vontade própria. Porque, por exemplo, recentemente. Aliás, isso acho que ontem. O pessoal tava tweetando avisando pra você não entrar no GTA Modo História. E depois ir pro online. Porque tava rolando um bug. Onde o pessoal tava sendo banido por fazer isso, cara. Olha que coisa absurda, cara. Um jogo de 2013. Que, em tese, os caras já deveriam ter consertado tudo isso mais um pouco. E ao invés disso, não. Eles só pisam na bola cada vez mais e mais e mais. Então, ah, sei lá, cara. Eu realmente fico meio chateado de falar sobre essas coisas. Eu não queria só aparecer aqui pra reclamar do GTA Online do que a Rockstar ainda fazendo. Mas, pô, cara. Não dá pra defender, irmão. Não dá pra defender. Simplesmente. Mas, no final de tudo, eu só consigo pensar que eles foram minimamente inteligentes. Em deixar isso aqui exclusivo pros consoles da nova geração. Porque, sinceramente, se isso aqui viesse pro PC, cara. Meu Deus. Eu não consigo nem imaginar o tamanho da tragédia que seria. Porque, pô, os caras spawnaram, sei lá, o carro exclusivo do GTA Plus. Na hora que atualizaram esse jogo, sabe? Então, pelo menos esse discernimento eles tiveram. Já que não tem capacidade pra lidar com esses caras. Que se limitem aonde os caras não chegam mesmo. Acho que é a melhor alternativa que eles têm, de fato. Mas, enfim. Eu acho que isso é tudo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero ter gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, já sabe. Dá aquela fortalecida. Curte o vídeo e se inscreve. Ativa as notificações. Pra ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa. E... A gente vê no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.